Quer ver mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de mar de até a lua, cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você